Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que já tá rolando nas minhas redes sociais e também lá no blog e tem bastante gente já me perguntando um pouco que é sobre o meu processo de emagrecimento Pra quem não sabe, eu criei agora no começo do mês de maio um projeto fit ele chama hashtag FFfit e desde então eu comecei a postar algumas fotos no Insta e no Facebook com essa hashtag do projeto algumas pessoas me perguntaram aonde eu tô fazendo meus tratamentos estéticos também onde eu tô fazendo academia o que eu tô comendo, minha alimentação como é a minha nova rotina e eu resolvi vir contar pra vocês um pouquinho Então assim, eu ainda não tenho muito resultado eu comecei no dia 12 de maio hoje é dia 27 de maio que eu tô gravando esse vídeo e nessas duas semanas, mais ou menos eu já consegui emagrecer 1,6 kg na verdade, todo esse objetivo não é só a questão estética tá? Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história há dois ou três anos eu comecei a sentir muitas dores nas costas na lombar e eu descobri que eu tinha hernia de disco não uma, não duas na verdade, quase três ou seja, eu já tinha duas hernias de disco bem avançadas e uma hernia de disco começando todas na região da lombar e eu tive várias coisas que eu não podia fazer como musculação exercícios mais pesados na época eu fazia academia musculação, aeróbico e também fazia muay thai eu tive que parar todos esses esportes por conta da hernia de disco então eu fiz um tratamento com remédios eu decidi não operar porque não era muito necessário por conta da minha idade eu podia fazer um tratamento com remédio e eu fiz todo esse tratamento por alguns meses fiquei mais alguns meses parada e agora do começo do ano pra cá eu fui liberada pra praticar mais exercício físico exercícios que não tem um impacto na coluna principalmente ou seja, eu posso fazer caminhados andar na esteira posso sim fazer musculação mas também com todo um preparo dos profissionais que vão me dar os exercícios e exercícios pensados pra eu acabar não lesionando mais ainda a minha hernia de disco e com tudo isso eu acabei engordando uns quilinhos aí nessa caminhada toda porque eu sempre fui muito ativa eu nunca gostei de esporte mas eu sempre fiz bastante coisa eu já surfei eu fiz hipismo eu fui escoteira por vários anos então eu acampei um monte fazia muita atividade física nesse sentido e eu parei com tudo de repente então o que acontece eu continuei comendo como eu já comia mas parei o exercício físico então eu acabei engordando aí uns bons quilinhos que eu tenho certeza que você que acompanha o blog há mais tempo notou toda essa evolução super me aceito a minha autoestima é lá em cima de verdade só que eu achei que estava na hora de voltar ao meu peso ideal por uma questão de saúde mesmo então eu dei início ao projeto FF Fit com as clínicas de estética pró-corpo eles são parceiros aqui do blog e eu estou fazendo alguns tratamentos estéticos para a melhora da celulite um pouco de flacidez e também para perder gordura localizada principalmente agora no começo na região das coxas e abdome então eu estou fazendo a massagem pró-lis que é uma massagem super legal própria para a celulite ela perde medida mas ela também a ideia é perder a celulite e também o Ecos que é um ultrassom mas um ultrassom diferente dos convencionais e ele também é para todo esse processo de perder celulite de gordura enfim e eu estou gostando muito dos tratamentos eu já estou na minha quinta sessão eu já estou vendo sim resultado principalmente no meu culote já está um pouco menor também estou fazendo toda a parte de alimentação como está sendo a minha alimentação eu passei pela nutricionista da Procorpo que eles têm um pacote bem completinho por lá você passa primeiro pela personal estética e ela avalia o seu corpo vê o que você prefere mudar qual área você quer começar o tratamento e depois você passa pela nutricionista ela te dá um plano alimentar super legal só que eu falei várias coisas para poder adaptar no meu dia a dia por exemplo se eu tenho muita vontade de comer um docinho uma dica que ela me deu é comer o chocolate 70% cacau ela disse que eu posso comer até 4 quadradinhos por dia se eu estiver naquele período de estresse total sabe e ela também falou coisas como por exemplo você está louca para comer um bolo em vez de comer qualquer outra coisa tarde come de vez o bolo você mata a sua vontade e na próxima refeição já volta normal para a dieta então eu estou fazendo isso tá o que eu fiz também então eu troquei tudo para o integral ou seja macarrão arroz biscoito bolo pão é tudo integral aqui em casa não entra mais nada de farinha branca gente isso é muito importante é uma mudança muito simples que até você pode fazer mesmo sem estar em dieta porque é muito mais saudável é uma reeducação alimentar então eu estou aprendendo a comer muito melhor outra coisa que eu mudei foi comer mais verduras e legumes gente isso é bem importante também salada é a vontade em praticamente todas as dietas seja a folha crua ou cozida por exemplo eu gosto muito de couve então tem refeição que eu como um monte de alface com um tomatinho picado eu coloco ali bem pouquinho azeite um pouquinho de sal fica uma delícia e aí durante a refeição do prato quente eu como também uma couve que são alimentos que estão liberados na dieta então não importa a quantidade tá os legumes eu como cerca de 3 colheres de sopa de legumes em todas as refeições também como 3 colheres de arroz integral se for macarrão também 3 colheres eu vou falar pra vocês faz duas semanas que eu comecei eu não comia nada disso e eu estou amando eu não sinto nada de fome sempre depois da refeição eu como uma fruta tem todas as quantidades ali da dieta mas é bem de boa um exemplo de docinho que eu tenho feito é eu ponho banana com canela no microondas pra mim já é o meu doce do dia eu como à tarde tá ótimo pra mim também troquei o pãozinho de manhã pela tapioca gente tapioca com queijo branco um erro meu no começo eu fazia só a tapioca com queijo branco normal hoje eu coloquei um pouquinho de pimenta que é termogênico é muito bom comer coloquei um pouquinho de orégano sal dei uma incrementada ali no queijo branco e ó ficou tipo uma pizza ficou muito bom mesmo e falando em pizza no final de semana eu também comi pizza gente eu comi massa integral peito de peru com queijo branco e fica uma delícia e foi um jeito de eu conseguir é, tá ali na reunião de família porque aqui a gente tem tradição de comer todo sábado uma boa pizza então eu consegui participar de tudo isso isso não afetou o meu resultado pelo contrário como eu falei pra vocês hoje faz duas semanas eu já emagreci 1,6 kg eu também tive vários eventos no meio de tudo isso tomei uma tacinha de champanhe comi um canapé porque a gente não consegue ficar longe dessas coisas principalmente em evento social então foi super legal eu to me adaptando muito bem a dieta tá, eu acho que é essa parte que o pessoal tem mais me perguntado porque as vezes eu posto no insta uma tapioca um prato cheio de verduras coisas eles me perguntam o que que eu to comendo então é mais ou menos isso já o meu treino na academia é de mais ou menos uma hora e meia eu faço 15 minutos de aquecimento depois eu faço dois exercícios de musculação intercalando com 5 minutos de aeróbico então eu faço três séries disso e depois eu faço mais uma meia hora ou 45 minutos de aeróbico que eu alterno entre elíptico esteira e bicicleta eu não posso fazer muito por conta da hérnia então eu alterno entre os aparelhos e ta sendo ótimo pra mim eu to gostando bastante do treino e gente tem dia que eu acordo e falo não vou nunca na academia imagina só que a gente tem que ter força de vontade e foi o que eu coloquei na minha cabeça agora justamente por o nosso projeto FF Fit que eu digo nosso porque eu sei que tem muita gente aí você que tá me assistindo que também quer perder peso que também quer ter uma vida mais saudável quer ter uma alimentação balanceada e não consegue gente é só força de vontade então esse foi o nosso primeiro vídeo de bate-papo de emagrecimento espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas que vocês estejam acompanhando em todas as redes sociais todo esse meu projeto o FF Fit desejo em boa sorte porque essa vai ser uma longa caminhada de 7 meses o ideal é que eu emagreça pelo menos 2kg por mês porque eu tenho que emagrecer 14kg no total gente o peso que eu tô atualmente quer dizer que eu tava há 2 semanas que foi quando eu comecei eu não conto nunca só no final do projeto vocês vão ficar sabendo como foi esse antes e depois então continua me acompanhando nesse projeto FF Fit foi um prazer conversar com vocês mais um dia se você gostou desse vídeo clica ali em gostei se você ainda tem qualquer dúvida ou comentário deixa aqui embaixo que eu vou responder com o maior carinho passa lá no blog também ó fashionfresson.com pra você ler o post na íntegra ver mais fotos ver como tá sendo o tratamento e muito mais um beijo até o próximo vídeo e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto